Se nós quisermos ter algo permanente, de uma solução sustentável para a segurança pública no Brasil inteiro, a solução para isso é a questão da educação do jovem, para que a melhor opção de cada jovem desse país não seja o crime e sim seja ter um bom emprego e uma boa vida. Bom, eu queria agradecer aqui ao deputado Tenente Coronel Zulco pelo convite para esse seminário de alto nível. Os palestrantes todos com grande conhecimento dos principais temas que foram debatidos, que foram as guardas municipais e a segurança privada. E dizer também que já baseado nessa inspiração do Tenente Coronel Zulco, nós já estamos com duas grandes ideias a nível nacional. Um treceiro de qualidade, em que um convênio com a FEComércio, com a CDL, a gente vai fazer com que os estabelecimentos comerciais forneçam um abatimento para os profissionais de segurança pública. Sejam eles quais forem, guardas municipais, polícia militar, polícia federal, rodoviária, isso tem dado muito certo e nós vamos implantar no Brasil inteiro. Bom, estou muito feliz por esse evento que foi feito aqui, falando das guardas municipais, parceria público-privada, a nossa segurança privada, com a presença de especialistas, do nosso secretário nacional de segurança pública, general Terrófilo, um público de cerca de 200 pessoas qualificadas e hoje realmente a gente conseguiu entender como o governo está atuando de forma firme no combate à insegurança pública. Muito obrigado ao general Teófilo e ao governo Bolsonaro. Menos Brasília e mais município. Menos Brasília e mais sociedade. Obrigado.